Tá com muita força, Biel? Tá, rapaziada! Olha o tamanho do pipão aí, ó. Olha o tamanho do pipão do Biel, ó. Olha o tamanho do pipão. Levar ele! Você quase pegou na minha pipa. É, rapaziada. Rapaziada, tem que fazer o quê, Biel? Inscrever no canal e apertar o sininho da like, o pipão também. Olha o pipão dele aí, ó. O pipão do Flamengo. É, rapaziada. Pipão do Flamengo. Pipão do Flamengo. Olha o pipão dele aí, ó. Vai te levar, Biel? Tu quis colocar ele no alto? Agora segura ele aí, ó. É, rapaziada. Segura ele aí, ó. Olha o tamanho do pipão, rapaziada. Olha o tamanho do bichão, ó. Olha o tamanho do pipão. Olha o tamanho do pipão. Agora quem tá segurando a pipa. Fica com ele no alto aí, ó. É, Biel, rapaziada. Dá a chapa, rapaziada, Biel. Arrê a ele. Arrê a ele. Arrê.